Se é tudo isso que você pensa dele, por que você vira ele correndo atrás? Ah, eu correndo atrás? Ele que vira. Tá. Eu sou louca, né? Por aquele vagabundo espaçoso, preguiçoso, putinho. Lindo, cheiroso, charmoso e chato. Isso, porque ele é um chato. O que que eu acho? Que você devia dar bola pra um cara que goste de verdade de você. Sério, parceiro de amiga. O Marcos, te mandando mensagens lindas. O que que você faz? Não, isso foi muito claro. O mesmo que o Breno fez comigo. Meu Deus. Será que o Breno me vê assim como enxerga o Marcos? Ai, se por isso que ele morrer, então começa a morrer agora. Que é exatamente aí que eu queria chegar. Você tá me deixando confusa. O que você tá querendo dizer? Que nem o Breno merece o meu amor e nem o Marcos o meu desprezo? Ai, eu vou ter que pensar em tudo isso. Tô acreditando. Prometo não fazer minhas festeiras. A gente se vê mais tarde na festa? Uhum. Daqui a pouco eu te mando as fotos conjuntas. Ai, obrigada. Combinado. Beijo. Beijo. Muito bom. Sempre. Tchau. Tchau.